Música Nesta terça-feira, 23 de agosto, a comunidade está convidada para participar da segunda marcha em defesa da FURB Federal. A concentração está marcada para as 18h30, no pátio da Biblioteca Universitária Campus 1. A iniciativa é do Comitê Pro-Federalização da FURB, que espera a participação popular neste momento importante para o ensino superior de Blumenau e região. Música Música Música